O desafio dessa vez são as máquinas, Zerayugui ou Forbidden Membros versão normal, original, usando apenas cartas monstros do tipo máquina, cartas do tipo mágicas, cartas do tipo trepo e cartas do tipo equipamentos estão liberadas. A gente escolheu o nome do jogador e partiu rumo à história. Vamos no card shop dar aquela olhada, ver se tinha a carta hijack. Quando a gente observou que tinha a carta hijack no deck, nós voltamos para o free duelo. No free duelo, nós duelamos com o Duel Master K. Fizemos aquela quantidade absurda de duelos para conseguir aquele número gigantesco de estrelas para poder comprar um punhado de máquinas e montar o nosso deck. A gente precisa de muitas estrelas para comprar muitas cartas, principalmente cartas de nível mais alto, já que a nossa intenção é chegar até o meado mesmo sem precisar de farmar. Com isso, a gente ganha um bom tempo. Foi só montar o deck, joguei todas as máquinas do deck e peguei as cartas que eu ganhei aí do Duel Master K. Colocar algumas cartas armadilhas, cartas de equipamento, cartas aí também de mudança de campo, né? Transformação de campo e partir o Simomura. Jogar com o Simomura aí foi tranquilo, né? Logo já coloquei ali uma máquina de poder bem baixo no campo, mas o Simomura também tem cartas fracas. Então, não precisa se incomodar e a vitória contra o Simomura é muito tranquila, né? Basta a gente ir colocando as cartas no campo com o valor mínimo delas, sem precisar de equipamento que a gente passa aí tranquilamente pelo Simomura, que é o primeiro adversário aí que a gente enfrenta quando começa o modo campanha. A Ateia é um oponente que também usa cartas de nível baixo, então a gente não precisa incomodar muito. Basta ter as cartas aí um pouco acima de 500 e a gente não perde as partidas pra ela. Não deixa ela fazer fusão e nem coloca cartas virada no início, porque com isso pode incentivar o oponente a fundir cartas. E aí é bem desagradável, porque costumam fazer umas fusões que a gente não consegue quebrar no início. Então, é bom aí sempre colocar a carta virada de cara pra cima aí, mostrando o poder dela para o oponente, pra evitar aí alguma surpresa. No Village 1, foi também bastante tranquilo, né? Aquela tranquilidade de sempre, já que o Village 1 também é um adversário que usa cartas de poder aí bem baixo. Basta a gente colocar as cartas da gente com o mesmo poder e a gente vai conseguir aí passar pelo Village 1. Foi o que eu fiz aí, quebrei ele bem tranquilo. Pegou aí a vez de encarar o garotinho aí. O garoto, né? O garoto das sardas. O Village 2. Esse Village 2 pode ser mais embaçado do que os outros, já que esse adversário, ele tem cartas de 1600 aí. E pode fazer fusões, complicando bastante aí, pra gente conseguir passar por ele. Mas dessa vez aí, eu tinha um monstro de 1700 já no campo, que fazia ali uma limpeza das cartas dele. Não deixei ele juntar cartas nenhuma no campo, ele não tinha como fazer fusão e eu fui acabando com os pontos dele. Veio aí o senhorzinho, né? O Village 3. O Village 3 é do mesmo nível aí do Village 2. Também pode ter cartas aí acima de 1600 de poder de ataque. Então, a gente tem que tomar cuidado. Além dele usar também algumas cartas de defesa mais alto. Mas eu estava ali bem tranquilo já com o Metal Dragon no campo, né? O Dragão de Metal e o Soldado Cibernético me dando a vitória. O Jono. O Jono é bastante tranquilo, né? O Jono, as cartas dele é bem de nível baixo. Lembra muito aí as cartas da Téia e do Simomura, né? Não deixa o Jono fazer fusão. Se ele fizer fusão, pode complicar pro lado da gente. Ele sempre faz aí a Mystical Sandy, né? Que é aquela bruxinha de 2100. Se isso acontecer, a gente costuma perder. O Seto é mais enjoado do que o Jono, né? A gente tem que tomar cuidado com o Seto. Colocar aí uma carta aí no campo conforme for o nível dela. Incentiva muito ele a destruir a nossa carta com uma carta bem alta aí. E é, na verdade, o Gaia, né? Que é bem forte. Ele pode usar essa carta. Eu deixei ali fazer uma fusão. Ele fez. Foi pego na minha armadilha. E aí eu coloquei a minha máquina de 1700 ali. E depois disso, não tinha mais como ele fazer nada. Já que pra ele quebrar essa máquina, ele tinha que colocar o Gaia ou fazer alguma fusão. Eu não ia deixar ele juntar cartas para fazer fusão. Se não, podia embaçar aí pro meu lado. Então, foi tranquilo aí passar pelo Seto também. O Henshin, a gente tem que perder pra ele. Então, quanto mais rápido a gente perder pro Henshin, melhor. A gente segue o jogo. Então, foi isso que eu fiz aí. Fui logo entregando a partida aí. Fazendo algumas jogadas absurdas. Atacando o monstro dele ali. Com um monstro bem de nível baixo. Pra poder perder pontos mais rápido. E entregar logo a partida. O campeonato Rex. Com o Rex foi bem tranquilo. Eu já tava ali com uma carta de equipamento ali. Joguei ela no meu monstro. Ele foi pra 1900. Eu já estava com o campo garantido. Não tinha mais como o Rex me vencer. Só a vitória contra ele. Estava há alguns turnos. Usei a carta Hijack. Tenho dano nele ali. Usei novamente uma carta ali. Tirei a carta dele. E ataquei novamente. Dando mais dano nele. Novamente ali. Coloquei outro monstro no campo. Tirei a carta do Rex. E novamente mais dano nele. Joguei ali outra carta. Limpei o campo. E finalizei. O Weaver já estava ali com a carta Hijack na mão. Mas decidi colocar ali uma carta Armadilha. Essa carta Armadilha me ajudou bastante. Ele fez ali uma fusão. E logo me atacou. Mas eu destruí a carta dele com a carta Hijack. Ele me atacou novamente. E deixou o campo vazio pra mim. Aí eu coloquei a minha máquina ali. Bem fraca. E ataquei ele. Ele não quis quebrar a minha máquina. Deixou ela quieta. Eu fiz outra. Máquina equipada. Joguei no campo. E dei dano nele. E fugindo completamente ali. Do Jirai Gumo. Que o Ivo pode usar aí. Algumas vezes. Ele traz essa surpresa desagradável pra gente. A minha vitória também já estava garantida ali. Contra o Ivo. Ah mãe. E seus passarinhos. Suas cartas tem defesa alta. Eu coloquei ali uma máquina virada em modo de defesa. Ela me atacou ali com uma máquina também. Bastante forte. Essa máquina aí ia me dar trabalho. Pra passar por ela. Eu joguei algumas cartas fora ali. Levantei né. Algumas cartas joguei fora. Joguei minha máquina também no campo. Destruí o passarinho dela. Mas ela fez ali uma fusão da Negokal. E acabou com a minha máquina também né. Eu tive que usar a carta Hijack. Limpei o campo ali. Ela veio com outro passarinho ali. Eu peguei o soldado cibernético né. Descartei algumas cartas. Joguei fora. E coloquei o soldado cibernético no campo. Ela não quis destruir. Aí eu coloquei o dragão de metal né. Com o dragão de metal ali. Já dava uma consistência no meu campo. Consegui ali tirar as cartas dela. Ela não veio com cartas de defesa alta. Dei muita sorte ali. Ela colocou cartas de defesa baixa. Eu fiquei quebrando as cartas dela. E provocando muitos danos até finalizar. O bandido. Eu já fui logo colocando ali o Broccoli. Em bota de defesa. Dando aquela força no meu campo né. Fazendo com que a minha defesa também ficasse mais alta contra ele. Veio ali o Metal Dragon. Eu equipei ele ali. Já garantindo praticamente a minha vitória quanto bandite né. Com o Metal Dragon equipado no campo. Era muito difícil ele me vencer. A não ser que ele jogasse ali o Zoa. Mas é muito difícil ele usar essa carta também. Então eu estava bem tranquilo ali. Fazendo ali minhas jogadas. Tirando as cartas dele. E dando muito dano nele até finalizar. Jogando com o Shad. Eu estava bem tranquilo. Já que o Shad tem cartas também de nível baixo. Bastava eu jogar cartas ali. Acima de mil pontos ali. E não deixar ele fazer fusão. E a minha vitória também. Vinha tranquilamente. E foi isso que eu fiz. Comecei ali a jogar algumas cartas fracas fora. Para tentar ali tirar todas as cartas que o Shad colocasse no campo. Ele não é muito apelão. Mas o Shad também pode fazer fusões. Então a gente tem que ficar esperto com ele. E não deixar ele juntar as cartas no campo. Tirando todas as cartas dele que ele coloca. Ele não faz fusão. E a gente vai dando dano nele. Até finalizar a partida. Sem precisar usar cartas equipamento. Yama Bakura. Yama Bakura é sempre uma emoção jogar com ele. A gente fica ali numa situação difícil. Isso porque ele sempre traz cartas com defesa muito alta. Chega quase a 3 mil de defesa. E dessa vez não era diferente. Já logo colocou uma carta ali. Com uma defesa de 2.200. Muito alta para meus monstros ali. Já que minhas cartas não atingiam 3 mil de poder de ataque. Só que eu só estava com 2 cartas de equipamento no deck. Estava com um deck bem fraco. E ele ainda conseguiu fazer mais um equipamento ali no monstro dele. E deixou ele mais forte ainda. Atrapalhando ali a minha passagem. Eu fiquei preocupado ali. E as coisas não iam dar certo. Eu ia acabar perdendo a partida. Resolvi ali equipar meu monstro com 2 equipamentos. Joguei no campo 2.400. E ataquei ali a carta dele. Destruí ela. Tirei a carta de defesa alta que ele tinha. Com isso ali ficava mais fácil. Para eu passar por ele. Mas ele ainda estava ali com umas cartas de nível ali. Que me atrapalhava bastante. Eu fui tirando elas devagar. Doido que saísse a carta hijack. Já que com esse deck de máquina. As cartas de mudança de campo. Não me ajudam em nada. Eu estava com algumas cartas no deck. E essas cartas não me ajudavam em nada. Apenas ali. Completava o deck. Já que o número de máquinas que eu tinha. Não dava para fazer isso. As mudanças. As transformações de campo. Elas não tem efeito nas máquinas. Mas as máquinas sofrem efeito. Com o campo de água. Eu já estava pensando. Como que eu ia fazer para passar pela Isis. E ela usa a carta de água. Abaixando o poder das máquinas. Bom. Mas aí nós estávamos na luta com o Yamabakura. Minhas cartas já estavam quase do final. Quando eu consegui finalmente a passar pelo Yama. Pegasus. Com o Pegasus aquela mão horrível. Descartei. Joguei tudo fora ali. Coloquei o monstro em modo de defesa. O Pegasus veio forte com o tubarão ali. Ainda bem que ele não usou o Bikuribox. Ele fez ali o Twin Reto do Under Dragon. Destruiu o meu monstro. Me atacou. Me deu um dano ali forte. Aí eu fiquei desesperado sem saber o que fazer. Achei que estava tudo perdido. Eu levantei algumas cartas de novo. E tornei a jogar fora. Achei que eu ia perder a partida mesmo. Não tinha jeito. Mas aí eu resolvi ali fazer aquele equipamento. Olhei o arco do monstro. E ganhava do Twin Reto Under Dragon. Destruiu o Twin Reto Under Dragon. Ele fez o Cris Zumbi. E num desespero total. Querendo ganhar de mim. Começou a me atacar com as cartas. E perdeu todas as cartas. E nem deixou o campo vazio. Sobrando pra mim 300 pontos só de vida. Eu consegui ainda a recuperar. E a vencer o Pegasus. Uma batalha bem complicada quando o Pegasus. Mas ele estava habilitado. No Free do Evo. Com a Isis eu sabia que o Caldo sempre entorna. Já fui logo jogando um tanto de carta fora. E colocando o Escorpião no campo. Bem de nível baixo. Pra ver se ela me atacava fraco. Mas ela não atacou. Ela usou o Aquadrago. Usando o Aquadrago ali. Já me colocava numa situação muito difícil. Eu joguei um tanto de carta fora de novo. Coloquei outra carta ali fraca. Em modo de defesa. Ela me atacou de novo. E tornou a me dar dano. Eu achei que ali não tinha jeito. Eu ia ter que parar e começar a farmar. Joguei ali uma carta de nível bem baixo. O Soldado Cibernético no campo. Ela continuava a me atacar e dando dano. Foi até que eu consegui fazer ali um equipamento. Superei ali o Aquadrago dela. Ela virou as cartas pra modo de defesa. Eu achei que ela ia usar a transformação de campo. Pra acabar ali com a minha máquina de vez. Mas ela não usou. Aí eu coloquei algumas cartas armadilhas. Pra proteger meus monstros fracos. E fiquei tirando as cartas dela. Fui tirando as cartas dela. Até não deixar ela juntar mais cartas no campo. Pra ela não poder fazer gracinha. Se a Isis junta a carta no campo. Ela começa a usar cartas mágicas. E destrói a gente. Mas dessa vez eu destruí ela. Kaiba é muito forte. O Kaiba. Pra gente conseguir passar por ele com esse deck que eu estava. Era muita questão de sorte mesmo. Não tinha jeito. Eu já estava pensando que teria que parar mesmo. Pra pegar algumas cartas de equipamento. Mas eu tentei aí. E deu certo. Passei pelo Kaiba aí. Usando esse deck bem fraco. Dei muita sorte. Porque veio na minha mão ali. Um equipamento. E eu consegui ali. A pegar o campo de novo pra mim. E ele não usou nenhuma carta mágica. E nem usou o dragão branco. Aí eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Porque com o campo na minha mão ali. Eu controlava as ações. Eu podia colocar cartas de nível mais baixo. Pra ele atacar. Enquanto eu atacava as cartas dele. E tirava ponto dele. Coloquei algumas cartas de defesa no meu campo. As cartas trepo. Pra proteger meus monstros fracos. E fui colocando ali monstros mais forte um pouco. Aí quando eu bati. Eu vi que era uma carta de defesa de 3 mil. Aí era só o hijack. Não tinha jeito. Aí era bater cartas. Até sair a carta hijack. E eu dou muito azar. Que a carta hijack sempre sai. Nas últimas cartas. Eu já estava ali com 7 cartas só na mão. Bem poucas. Bem poucas. E os pontos dele estavam quase completos. Mais de 6 mil pontos. Eu tinha que ter a carta hijack. Pra limpar o campo dele. E finalizar. E a carta hijack. E embaçada não saia. Então eu fiquei ali. Destraindo. O caiba. Com algumas cartas fracas. Ele ficou me atacando ali. Perdendo as cartas das minhas armadilhas. E eu. Dando o caso. Torcendo ali. Igual o louco. Pra que a carta hijack aparecesse. E poder passar por ele. Não saia a carta hijack. Já faltava só duas cartas. Pra acabar. Saiu. Aí a carta hijack saiu. Faltando uma carta. Pra acabar. Eu limpei o campo. E finalizei o caiba. O soldado magia. É bem mais tranquilo. Do que o caiba. Logo eu já tinha um metal drago ali. E um equipamento pra ele. Joguei o equipamento do metal drago. E eu já estava com a vitória. Também em encaminhada. Já que o soldado magia. Ou magia sódia. Não consegue quebrar essa carta. Então. Eu já estava ali. Com a vitória na mão. Era só questão de tempo mesmo. Colocar ali algumas cartas. E destruindo as cartas dele. E finalizar. Aí o outro equipamento. Joguei no meu monstro ali. Deixei ele mais forte um pouco. E comecei ali. A destruir as cartas dele. Resolvi até atacar com o broker ali. Que não tem quase ataque nenhum né. Mas. Dar dano nele. Era o objetivo. E venci ele logo logo. O Jono 2. Pode ser bem embaçado. Quando ele usa o dragão negro. Nessa partida eu dei sorte. Ele não usou. Coloquei uma carta ali. Em modo defesa de 1600. E logo foi quebrada. Coloquei uma carta armadilha. Ele foi em cima da armadilha. E perdeu o monstro dele. Me atacou ali com um monstro de 1500. Joguei algumas cartas fora. Coloquei uma máquina de 1700 no campo. Logo foi quebrada. Pelo espada da chama. Levantei algumas cartas. Joguei fora. Joguei meu monstro equipado do campo. 1900. Quebrei o espada da chama dele. Aí ele enfraqueceu. Não quis mais me atacar. Eu fiquei ele jogando soldado cibernético no campo. E dei algum dano nele. Coloquei ali mais uma carta monstro no campo. Tirei a carta dele. O Jono tem cartas com defesas baixas. O que ajuda bastante a gente passar por ele. Só quando ele coloca mesmo o dragão negro. Que pode complicar. Mas ele não colocou e perdeu. Teia ou Teana 2 aí. A Teia pode ser difícil. Porque ela coloca as fadas com 2000 de defesa. Eu já sabia. Já estava uma fada no campo de 2000 de defesa. E para piorar ela equipou a fada. Passando ela para 2300. Aí foi jogar a carta fora. Não tinha jeito. Eu tinha que jogar muitas cartas fora ali. Para conseguir sair um equipamento. A carta rejeque. Para eu conseguir tirar aquela fada do campo. Fiquei observando ali. Se eu tinha alguma carta que eu ganhava dela. No astro não tinha. Então por enquanto ali. Veio um equipamento ali. Eu observei o equipamento. Não dava para usar ainda. A minha máquina não usar aquele tipo de equipamento. Então eu fiquei ali aguardando. Só no aguardo ali. Coloquei uma carta armadilha no campo ali. A fake trap ali. Ela me atacou. E protegi o meu monstro. Veio aquela olhada ali nas minhas máquinas novamente. Não dava para fazer muita coisa. Descartei. Joguei fora o soldado cibernético. Coloquei a carta de 1700 e ataquei. Ela veio. Destruiu a minha carta ali com a fada. Aí veio a carta rejeque. Eu limpei o campo dela. E ela não quis usar mais cartas de nível alto. Aí eu já estava ali com o Metal Dragon. Com mais de 2300 no campo. Aí foi tranquilo. Aí eu já sabia que minha vitória. E estava garantida. Porque essa carta aí. Ela não ia passar por ela. Até porque eu não ia deixá-la fazer fusão. E nem usar equipamento. Então foi fácil aí quebrar a teia ou terra. O meado beijo eu tinha que habilitar. Coloquei a carta de campo ali. E não quis mudar o campo. Peguei a carta rejeque também. Coloquei ela. Não quis mudar. Ele colocou a defesa alta ali. O escudo do Milênio. Aí eu joguei algumas cartas fora. Coloquei um monstro de nível baixo. E ele me atacou com espada de chamas. Eu saí com o equipamento para minha máquina. Coloquei ela com 2350. E mudei o campo ali para a montanha. Destruí os escudos dele. E ataquei com a minha máquina. Os monstros dele desceram de nível. Eu já protegi meu campo de novo com outra carta ali. De mudança de campo. Se ele transformasse. E coloquei ele em uma carta de 1700. E ataquei. A minha chance era dar dano nele. O máximo de dano possível. Antes que ele fizesse alguma mudança. Mas ele não fez. Ele estava fraco. Aí foi tranquilo. Passar pelo meado beijo. E habilitar ele mesmo com um deck muito fraco. Não recomendo esse deck aí. Para jogar com o meado beijo. Aí eu fui farmar. 28 vezes com o Ivo. 139 com o meado beijo. 62 com o soldado margem. 113 com o pegos. 551 com o henshin. E 522 com o El Master K. Juntei muitas cartas. Montei aquele deck bonito aí. Com muitas cartas de equipamento. Cartas trepo. E fui jogar com o carinha da água. Logo eu já fui colocando uma carta armadilha no campo. Dei aquela olhada nos meus monstros. Estava tudo ali penalizado. Estavam fracos. Não quis usar nenhum. Usei a carta hijack ali. Coloquei ela no campo. E fiquei aguardando ali um momento para usar ela. Peguei a megamorf. Soquei ela no rei das máquinas ali. Junto com a dark energy. Usei a carta hijack. E ataquei com o rei das máquinas. Coloquei ali a aranha lançadora também. Com alguns equipamentos. E joguei ela no campo. Tem aquele dano nele também usando a aranha. Já estava com a partida quase ganha. Quando saiu a carta de transformação de campo. Aí foi transformar o campo e finalizar. O segundo carinha da água. Já estava ali também com a carta armadilha na mão. Coloquei ela ali para proteger meu campo. Já fui logo fazendo aquela fusão. Sem incomodar ali com os danos recebidos pelo campo de água. E já logo já tinha um monstro também com nível bem alto. Já que eu tinha bastante equipamento. Já preparado para isso. Ele fez o sujinho equipado ali. Mas de nada adiantou. Já que meu monstro tinha um poder muito alto. E estava poderoso no campo. Foi só ali finalizar ele com o campo vazio. Já que ele foi pego numa das cartas armadilha. No primeiro carinha da montanha. Eu já tinha ali uma transformação de campo. Mudei o campo. Mas ele mudou novamente. Passando a vantagem para ele. Eu peguei o rei das máquinas. E joguei nele alguns equipamentos. Deixei ele bem forte. Coloquei ele no campo ali. Já garantindo a minha vitória. Peguei uma carta armadilha. Protegi o meu monstro. E destruí o monstro dele. Mudei o campo novamente. Mas aí ele mudou para ele outra vez o campo. A carta dele ficou meio embaçada. Esse emulador de vez em quando. Dá essas engasgadas aí. Deixando as cartas fantásticas. Mas eu venci ele. Com o segundo carinha das montanhas. Eu já tinha a carta armadilha na mão. Coloquei ela no campo. Mas ele varreu ela. Peguei ali a mega móvel. Joguei no rei das máquinas. E dei aquele dano bacana nele. Aí usei a carta hijack. Tirei a carta dele. E dei mais dano nele. Usei novamente o rei das máquinas. E já finalizei. Com a que pura é bem difícil. A que pura tem o gate guard. Então eu já fui logo descartando. E jogando algumas cartas fora. O campo estava todo para ela ali. Ainda em soja. Eu estava com um monstro ali. Que equipei ele. Deixei ele bem forte. E joguei ele no campo. Com mais de 4 mil ali. Para garantir a minha vitória mesmo. Se ela usasse o gate guard. Não conseguia destruir o meu monstro. Aí mudei o campo. Tirei o poder do gate guard dela. Aí foi fácil. Eu já estava ali. Com o monstro de nível muito alto. Dando aquele dano bacana nela. Nem usei a carta hijack. Destruí ali o Gaia. E finalizei. No labirinto a minha mão veio esquisita. Peguei a carta hijack. Coloquei ela no campo. E deixei ela preparada ali. Olhei o labirinto tanque. Não dava 1.700 equipado. Mas equipei assim mesmo. Joguei no campo. Usei a carta hijack. Tirei a carta dele. E ataquei com o labirinto. Pensando que ele ia me destruir com o gate guard. Ele não usou. Coloquei mais um equipamento no labirinto. Ele fugiu do alcance do gate guard. Eu estava tranquilo. Dessa forma aí a minha vitória já estava encaminhada. Já estava com a vitória no bolso. Só fui destruindo as cartas. Quando ele usou o gate guard já era tarde. Logo eu já destruí o gate guard. E finalizei. Com o seto 2. Foi a mesma coisa. A mão veio esquisita. Eu usei ali a hijack no campo. Para destruir ali o gate guard. Ele usou ele. Me deu aquele dano muito violento aí. Eu destruí o gate guard dele. E usei ali o metal drago no campo. Em modo de defesa. Ele usou o gate guard de novo. Aí eu peguei o labirinto tanque. Equipei com duas megamorfos. Joguei a Dark Energy. E estava com um monstro muito forte no campo. Aí não tinha jeito mais para o seto 2. Eu não consegui ganhar três labirinto tanque do Henshin. Embaçado demais. Quase 600 partidas e só veio dois. O pior foi não ganhar o Royal Guard. Eu fiquei tão indignado de não ter ganhado essa carta. Que não quis comprar ela também. Passei aí pelo seto 2. E fui em direção a floresta. Jogar com os carinhas da floresta aí. Logo já coloquei ali uma mudança de campo. Mudei o campo. Mas ele mudou novamente. Passando a vantagem para ele. Peguei ali o metal drago. Joguei duas megamorfos dele. A fábrica de marketing. Deixei ele bem forte. Joguei ele no campo ali. Garantindo a minha vitória. Peguei a montanha. Mudei o campo. Tirei a vantagem dele novamente. E estava ali com a vitória bem encaminhada. Contra este primeiro carinha da floresta. Já estava dando nele uns danos bem fortes ali. Acabando com ele. Usei a carta hijack. E finalizei. Com o segundo carinha da floresta. Eu sei que ele usa a grande mariposa de 3.500. Eu fui logo tirando essa vantagem dele ali. Mudando o campo. Ele usou ela. Eu olhei minhas cartas. Não dava 3.500. Resolvi ele levantar algumas cartas. Jogar fora. Jogar um monstro de nível baixo no campo. Ele não quis me atacar. Usou uma carta mágica. E me atacou ali. Sem tirar dano. Eu peguei ali a aranha. E equipei ela com a megamorf. E uma carta de máquina. E deixei ela acima da vespa. E foi fácil quebrar a mariposa. Estava ali com o labirinto tanque. Todo poderoso também. Bem equipado ali. Só limpando o campo dele. E finalizando. No primeiro carinha do deserto. Eu já estava ali com um equipamento bem bacana. Labirinto tanque muito forte no campo. Aí foi fácil. Coloquei uma carta armadilha para proteger meu campo ali. E destruí a carta dele. Mudei o campo. Tirando aquela força dos monstros dele. Deixei ele bem fraco. Ele mudou novamente. Ele não aceitou ali eu fazer isso. Ele me deu o campo vazio. E aí foi atacar o campo vazio dele. E dar aquele dano absurdo. Tirei o monstro que ele tinha colocado. O radical e finalizei. No segundo carinha aí do deserto. Eu já fui mudar o campo. Mas mudei para campo de deserto. Que não adiantou nada. Já tomei aquele ataque bem forte dele ali. Com a mystical sand. Coloquei o labirinto tanque todo equipado ali. E já mudei o campo. Tirando a vantagem dele de novo. Aí ele não quis mudar mais. Eu equipei ali a aranha. E dei aquele ataque forte nele. Também tirando aquele dano. Foi só quebrar a carta dele. E também finalizar ele. Foi bem tranquilo. Os irmãos. O Sebeck. Sebeck. Eu já logo tirei a vantagem do campo dele. Ele não quis mudar o campo ali. Eu ataquei ele com o rei das máquinas. Eu nesse momento tinha colocado bastante cartas aí de campo. Porque essa parte do jogo. Os adversários aí. Eles usam muito a vantagem do campo. Então. Eu tirando a vantagem deles. Eu deixava as coisas de igual para igual. Só que eu tinha muitas cartas de equipamento. Era mais tranquilo. E mesmo que eles usassem algumas cartas forte. Eu quebrava elas com mais facilidade. Guardião Neku. Guardião Neku também usa o poder do campo a favor dele. Eu fiquei mudando ali. Ele mudando. Eu mudando novamente. Até que ele deixou o campo quieto. Ele não quis mexer mais. Ele perdeu a força. Ele ficou fraco ali. Eu joguei a Mega Morph ali no meu monstro. Deixei ele mais forte. E destruí ali o Skook Knight dele. Estava ali com a vitória também encaminhada. Coloquei ali uma carta armadilha para proteger o meu monstro. E equipei mais cartas nele. Deixando o Metal Drago. Dragão de Metal bem forte. Mais de 4 mil de poder no campo. Equipei ele e o Rei das Mácaras. Destruí a carta dele e ataquei com o Dragão de Metal. Aí foi tranquilo. A vitória estava pronta. No Renshin eu fui logo colocando a carta armadilha no campo. Mas ele varriu ela. Ele sempre faz isso. Olhei os meus monstros ali e não dava um nível equipado muito alto. Mas fiz assim mesmo e arrisquei. Joguei no campo ali o Rei das Máquinas equipado com um valor até baixo. Sabia que ele seria destruído. E foi. Ele usou o Gate Guard. Mas aí em seguida já veio a Mega Morph. E deixei o Rei das Máquinas bem acima ali do Gate Guard. Foi fácil ali quebrar ele com o Rei das Máquinas. Ele enfraqueceu. Colocou ali umas cartas de nível mais baixo. Veio a carta radiaque. Eu tirei a carta dele e finalizei. E foi tranquilo quanto eu enchi. E o Seto 3. A mão veio ruim. Eu usei a carta radiaque ali no campo. Aí ele foi e varreu ela. Ele usou a pena nela. Eu coloquei uma carta armadilha pensando que ele ia varrer ela também. Ele não varreu. Usou o dragão e caiu na armadilha. E tirei ele. Olhei as minhas cartas. Estavam muito fracas. Não dava quase nada. Descarquei algumas cartas. Ele me atacou com o dragão branco. Bem fraco também. Equipei ali meu monstro. Deixando ele acima do dragão branco. E ataquei. Pensei que eu ia ser destruído na próxima. Ele não destruiu. Colocou o dragão branco. Bem tranquilo. Aí eu coloquei uma carta armadilha. Protegi minha carta. Aí estava com a vitória encaminhada. Porque ele enfraqueceu. Ele não usou cartas de nível alto contra mim. E com isso fez com que eu passasse por ele bem fácil. O Ceto 3 estava fraco. Com o Dark Knight a minha mão também não ajudou muito. Levantei duas cartas mágicas de campo. Mudei o campo desnecessário. Achei que ia levar um ataque dele. Não levei um ataque dele. Ele colocou uma carta mágica. Peguei ali a aranha. Coloquei nela vários equipamentos. Deixei ela de 4.500 ali. Coloquei ela no campo. Protegi o campo. Ele veio fraco. Achei que ele tinha uma carta destrutiva no campo. Usei uma carta bem de nível baixo ali. Sem desperdiçar nenhuma carta. Para testar. Ver se era uma carta destrutiva. Não era. Aí eu olhei que era o dragão branco. Eu fiquei animado. Destruí ele. Peguei ali o labirinto tanque. Equipei ele com vários equipamentos. Joguei ele no campo. Destruí ali a carta dele. E ataquei dando aquele dano nele. A minha vitória também já estava garantida contra o Dark Knight. O Nightmare. Minha mão também veio podre. Aquela mão bem fraca. Ruim. Mas ali ele já foi logo usando o grande. O poderoso. 4.500. Eu usei uma carta amadilha. Peguei ele. Aí sobrou o dragão branco. É bem fraco ali. Equipei meu monstro ali. Deixei ele fraco também. E destruí o dragão branco dele. O Nightmare. Enfraqueceu né. Eu acho que ele teve dó ou pena ali do meu monstro. Porque ele não fez nada. Ele simplesmente colocou o monstro bem de nível baixo ali. E me deu a vitória. Usei a carta da hardjack e finalizei. E chegava assim mais uma vez ao final do jogo. E o Geo Forbida em menos versão normal. E o original usando apenas cartas do tipo máquina. Quero agradecer aí a participação de todos na escolha desse deck aí. Para a gente fazer esse vídeo. Está rolando na área comunidade. Escolhas das próximas classes aí. Não deixe de participar. Gratidão a todos. Não deixe de participar.